Se sua casa ou seu apartamento tem uma sala pequena e você está em dúvida onde colocar o sofá, onde colocar a mesa, quer transformar esse espaço com ideias criativas e práticas sem gastar muito, tenho certeza que você vai gostar de ver esse vídeo. Então, vem comigo! Essa é a sala do apartamento LA, é uma sala pequena de um apartamento de mais ou menos 45 metros quadrados. O nosso cliente nos procurou buscando soluções para todo o apartamento, vou deixar linkado aqui outros vídeos que eu falo dos outros ambientes desse apartamento. E hoje eu separei a sala para contar um pouquinho mais para vocês sobre o que fizemos por aqui. Bem, aqui o nosso cliente não estava gostando do piso, vocês podem perceber que é um piso cerâmico mais antigo, ele não estava gostando, não está legal. As paredes ainda todas branquinhas, esse apartamento nunca recebeu uma outra pintura depois de ser entregue pela construtora. E aqui a gente precisa prestar atenção em alguns pontos que vão ser fundamentais para definir o layout dessa sala, que são os pontos de tomada, de interruptor e pontos de TV. Como não vamos fazer uma obra, né, que eu falo com quebradeira, mudar pontos de lugar, então esses pontos que já existem, eles vão ser fundamentais para a gente poder definir esse layout. Vou passar aqui mais uma imagem de como está essa sala, então aqui a gente já está vendo de frente a porta de entrada e a janela. Claro que aqui a gente precisa de um tratamento também nessa janela, colocar uma cortina. E algo importante que nosso cliente nos falou é que ele tem muita alergia, então uma cortina de tecido nós já descartamos para esse projeto. E aqui nessa outra imagem nós vemos, né, de frente, né, a porta de entrada está aqui e eu estou vendo da porta de entrada para frente. Aqui tem outro ponto muito importante. Nessa porta que está aberta, aqui nós acessamos a cozinha. Você pode ver o projeto dessa cozinha aqui em cima nesse card, é só clicar. Aqui nós temos um ponto importante que esse apartamento é de alvenaria estrutural. Então nós não podemos quebrar essa parede para poder integrar os ambientes igual nós gostamos, né, fazer aquele espaço integrado de sala com cozinha. Então aqui nós não podemos fazer isso. E também não é o objetivo do nosso cliente, né, o objetivo aqui é fazer um projeto com soluções criativas que fique do gosto do nosso cliente e que não gaste muito. Aqui eu separei um vídeo para vocês verem melhor o 360 dessa sala e agora vou conversar com vocês sobre o layout. Mas antes de eu contar para vocês as nossas propostas de layout, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, aproveita, se inscreva, deixe o like nesse vídeo e compartilhe com aquele amigo que está procurando soluções para a sala dele. Vem comigo, vou contar para vocês um pouco sobre o layout. O layout ou a fase que nós chamamos de desenvolvimento funcional aqui no escritório é justamente a etapa onde definimos a posição dos mobiliários e eletrodomésticos. Então esse é o primeiro estudo que nós fazemos. Antes mesmo de definir materiais, cores e elementos, nós colocamos os mobiliários no espaço para a gente ter noção da dimensão e do espaço que ele vai ocupar. E para esse projeto nós fizemos três propostas de layout. Então vem comigo. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, até falei isso no início do vídeo, que os pontos de TV, de tomada, foram fundamentais para definir esse layout. Então a gente não tinha muita possibilidade de ficar mudando de posição, principalmente porque o plano é não gastar muito. Então nós fizemos a proposta de layout com base nisso. Aqui próximo à porta nós temos o ponto de TV, de internet e também o interruptor. Então a ideia é aqui próximo à porta a gente posicionar a TV com um painel mais enxuto também. Colocar, claro, uma cortina na janela. E aqui nessa primeira proposta de layout nós temos a proposta para o nosso cliente com um sofá retrátil, que também foi um pedido dele, que poderia ser um sofá retrátil ou um sofá comum, sem ser retrátil. Nós posicionamos esse sofá na outra parede, dando de frente para a TV. Do lado do sofá nós posicionamos uma mesinha, uma mesinha lateral para servir de apoio. E para copos, para algum objeto que ele quiser, ali para fazer uma decoração também, ou servir de apoio, por exemplo, para uma Alexa. E nessa proposta de layout nós fizemos a proposta de uma mesa quadrada, para ocupar menos espaço na sala. Nessa segunda proposta nós mantivemos a mesa quadrada, a posição da TV onde ela estava, com essa proposta de um painel mais enxuto. Só que aqui a gente faz uma outra proposta de sofá. Um sofá com chese um pouco maior, ocupando toda essa parede de trás. Nossa terceira proposta, agora aqui nós fizemos uma proposta de uma mesa retangular, um pouco maior, ela vai ocupar um pouco mais de espaço. Aqui, como essa sala é uma sala pequena, a gente precisa tomar cuidado com a dimensão dos mobiliários, principalmente para não atrapalhar a circulação. Aqui a gente manteve a posição da TV, e aqui nós fizemos a proposta de um sofá comum, sem ser retrátil e nem com chese, e uma mesinha também lateral, só que posicionada do outro lado. Nessa proposta aqui nós temos o sofá mais centralizado com a TV, o que a outra proposta não nos permite. Mas vamos ver o que o nosso cliente escolheu. A proposta que o nosso cliente mais gostou foi essa opção com a mesa quadrada e com o sofá retrátil. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse sofá retrátil, por que a gente trouxe ele para a sala, você pode ver o vídeo sobre o escritório, que isso foi fundamental. Nós tiramos a cama do escritório, que era uma opção, mas assim, não precisaria, não tinha tanta necessidade, e trouxemos esse sofá retrátil para a sala, porque quando vier mais uma pessoa dormir no apartamento dele, pode dormir no sofá retrátil. Agora eu quero contar para vocês o passo a passo do que a gente pensou para essa sala. Um dos pedidos do nosso cliente foi para uma sala aconchegante, acolhedora, um pouco minimalista, sem tantas cores vibrantes, algo mais claro. Então, analisando a imagem do antes, vamos ver aqui o que mudou nessa sala. A primeira coisa que nós fizemos a mudança aqui foi com relação ao piso. Nós vamos fazer um piso sobre piso nessa sala, vamos trocar esse piso cerâmico por um piso mais amadeirado, e também vamos fazer a substituição desse rodapé. Vamos colocar um rodapé de sobrepor. Outra modificação é com relação à pintura. Nós vamos tirar esse branco das paredes e aplicar um algodão egípcio, que também é uma cor clara, aproxima do branco, mas ele não tem esse branco tão gelado, é uma cor mais quente. Outra coisa que nós vamos fazer é escolher uma parede de destaque. Essa parede do fundo, onde tem a porta, que a gente consegue acessar a cozinha, nós vamos aplicar um efeito. Esse efeito se chama efeito velvet, ele é da coral, ele traz uma textura para a parede. Fica muito lindo. Outro pedido do nosso cliente foi para ter um rodateto. Então, aqui nós aplicamos por toda a sala e nos outros ambientes também o rodateto. Então, agora eu preciso falar com vocês sobre o painel da TV. O pedido do nosso cliente foi para a gente economizar. Então, nós vamos fazer a proposta aqui de um painel um pouco mais enxuto, que não gaste muito. E reduzir também a quantidade de material. Então, a proposta aqui é a gente fazer um painel, um estilo de um painel ripado, só que não com ripas muito finas. Painel ripado com ripas muito fininhas, ele sai muito mais caro. Então, a nossa proposta é fazer esse painel com tiras maiores, espaçadas em um centímetro aproximadamente, utilizar o MDF branco, que ele tem um custo menor do que, comparado a alguns outros MDFs. E aqui, nós fizemos a proposta de uma prateleira na parte de cima e numa prateleira também de uma parte de baixo, num MDF armadeirado. Então, para a gente reduzir também esse custo, esse MDF armadeirado, nós estamos usando ele aqui na sala, usando no quarto e também na cozinha. Para a gente também ter uma união entre os ambientes. Vou deixar o card aqui para vocês puderem, não sei qual lado, né? Assistir o vídeo sobre esses ambientes, que está super legal. E você vai conseguir ver como essa união de ambientes, como essa união de design, aconteceu por todo o apartamento. Então, aqui, outra situação que nós temos é trazer essas tomadas interruptores para a frente desse painel, para facilitar a ligação. E também, aqui atrás, vocês não vão estar vendo por essa imagem, mas também puxamos uma tomada para ficar bem posicionada atrás da TV, para facilitar a ligação também, para não ficar nenhum fio aparente. E essa tomada que a gente deixou, mais na parte de baixo, é justamente para ele poder ligar o roteador e mais algum aparelho que ele tenha e queira usar na sala. Aqui também nós acrescentamos uma fita de LED nessa prateleira de cima, para também fazer uma iluminação complementar. Nessa sala, como a gente só tem um ponto de luz, e aqui a intenção é economizar, né? Não puxar vários pontos, para deixar uma iluminação mais aconchegante, e a gente conseguir criar essa iluminação um pouco mais cênica também. A sugestão foi de colocar um trilho eletrificado com spots, porque aí ele pode direcionar a iluminação. Outro ponto importante aqui nesse projeto é que o nosso cliente nos pediu para não ter pendente em cima da mesa. Então, aqui não teremos pendente nesse projeto. Nós fizemos também aqui uma proposta de uma mesinha lateral com esse acabamento metálico nas laterais em preto, né? Uma mesinha um pouco industrial e com o tampo em madeira. Aqui nós já fizemos a proposta desse sofá retrátil, um sofá retrátil um pouco mais claro, mais no bege, até para combinar com toda a estética que a gente está trazendo para essa sala. Então, aqui nós acrescentamos a mesa, né? Uma mesa quadrada com o tampo branco, com os pés amadeirados. As cadeiras também num tom mais claro de tecido, um begezinho e dos pés amadeirados para fazer essa composição. Então, veja como tudo está combinando nesse ambiente. Uma sala clean com tons claros muito bonita. E claro, para deixar essa sala mais bonita, a gente precisa de uma cortina, de um quadro e de decorações. Não é mesmo? Nessa parede onde nós fizemos o efeito velvete, ela estava pedindo um quadro, não estava? Por ser uma parede de destaque. Então, aqui nós acrescentamos um quadro na horizontal com a borda fininha. Então, nós acrescentamos aqui também uma cortina, não uma cortina de tecido longa até o piso, não. Uma cortina que ela está fixa ali no teto, uma cortina double vision que permite ainda a entrada de iluminação e deixa também essa iluminação natural na sala, né? E também não usamos cortina de tecido como foi um pedido do nosso cliente. E agora, eu vou deixar para vocês aqui um videozinho de um 360 dessa sala. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Uma transformação e tanto nessa sala, não é mesmo? Comenta aqui o que você mais gostou dessa sala, qual que é o próximo vídeo que você gostaria de ver por aqui e até a próxima.